Eu quero conversar agora com a nossa repórter, a Júlia Matos, que está com o Maurício Barella, que é advogado, especialista em Previdência. Ô, Júlia, bom dia pra você. Nós vimos agora aí na reportagem, né, da dona Esmeraldina, acabamos de ver os personagens que ela encontrou, né? E eu fiquei pensando no seguinte, no que o doutor Maurício, que está ao vivo aí junto com você, ele poderia explicar melhor pra gente o que deve mudar se a lei da desaposentadoria for aprovada. O aposentado, ele vai receber mais realmente e principalmente esse que está voltando ao mercado novamente? Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Na verdade, caso a lei seja aprovada, ela pode, o intuito dela é melhorar sim o benefício das pessoas que aposentaram e voltaram ao mercado de trabalho. Mas, em alguns casos especificamente, pode ser que esse benefício não exista e a pessoa venha receber menos. Isso vai ocorrer, por exemplo, nos casos onde a pessoa, ela recolheu pelo teto, pelo máximo, e aposentou razoavelmente bem e depois ela voltou a recolher num novo emprego após a aposentadoria, a recolher bem menos. Neste novo período, por ter recolhido menos, isso pode fazer com que o benefício dela sofra uma redução. Então, o aconselho é que a pessoa, antes, assim que a lei sair, a pessoa precisa procurar um advogado para fazer os cálculos e aí sim verificar qual vai ser o benefício dela e se existe o benefício. Perfeito. E como nós vimos aqui na reportagem da dona Esmeraldina, as pessoas, os aposentados, se sentem bem ao voltar ao mercado de trabalho. E além desse fator psicológico, social, que outros benefícios essas pessoas podem ter? As pessoas que voltam ao mercado de trabalho passam a ter os mesmos benefícios dos empregados normais. Vão receber salário, décimo terceiro, férias. A única diferença que, na verdade, acaba dando um desprestígio a esse novo mercado é que os aposentados, caso venham a sofrer um acidente de trabalho ou venham a ficar doentes, eles não podem contar com os auxílios previdenciários do auxílio doença nem o auxílio acidentário. Nesses casos, ele volta a receber apenas a aposentadoria e fica sem o salário tão merecido. E esses dois direitos seriam direitos comuns do trabalhador. Mas todo aposentado pode voltar a trabalhar? O aposentado poder, ele pode. Agora, a questão do aposentado, por invalidez, se ele volta ao mercado de trabalho, ele teria que solicitar a baixa do benefício previdenciário, porque se ele foi considerado inválido, ele não poderia estar trabalhando. E se ele trabalhar sem dar a baixa, e o INSS descobrir, ele pode sofrer a sanção de ter caçado o benefício e ainda ter que devolver o dinheiro ao INSS. Muito obrigado a Júlia, muito obrigado ao Maurício também pela participação e pelos esclarecimentos. Um abraço a vocês.